Quando eu ver um bode, eu faço que eu chuto ele? Começou a aparecer os demônios no chão. O quê? Vai ver os demônios aparecendo aí. Quando eu ver o demônio, eu faço o quê? Aí tu usa a lanterna ao ver. Tá. Vai um demônio aqui, ó. Ah, não. É meu camarada. Fico olhando ele. Fico olhando ele. Aqui no banheiro tem a cabra. Comeram sua bunda aí, hein? Eu vou queimar ele. Deixa comigo. Deixa comigo. Beleza. Ah! Ah! Não, não, não. E tem o capeta aí. Você, eu tô correndo pra cá. É nóis. Pode ficar tranquilo que eu vou te salvar um dia. Tem uma cabra na mão aqui, ó. Não, não, não. Me pega, não. Eu tô correndo pra chuchu. Pega aqui, ó. Pega aqui, pega aqui, ó. Vai. Não, 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 não. Pega, pega, pega. Cabra, vem aqui, ó. Veja ela. Tô mortinho, tô mortinho, tô mortinho. Aqui, aqui. Pega ela. Ai. Como é que pega? Vem, 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 vem. Corre lá, portada. Tô correndo. Relaxa, meu irmão. Deixa comigo. Eu vou salvar a patra aqui. Desse jeito você vai vir. Tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. Deixa comigo. Ô capeta, ô capeta, capeta, peladão. Morto. Tá morto. Ah! Que isso? Uma dádiva dos ninjas. Ela tá correndo. Desceu, desceu, desceu. Desceu, desceu. Ai, correu. Passou ali, passou ali. Vem de costa pra mim. Eu vou, nada. Vai tá maluco? Não, não, não. Eu prefiro que o capeta me pegue. Vem de costa pra mim, rapaz. Ai, essa é boa. É o Express. Pegando. Uh! Ah, mané, né. Calma, a gente tá numa casa meio esquisita. Fechar essa janela aqui. Não, não. Fecha, fechar, porra. Procura recursos em armas. Opa, opa. Que isso? Não, 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 não. O capeta já tá aqui. Não, não, não. Aí não, porra. Aí não. Calma aí, porra. A gente precisa se ambientar. Cagão. Você sabe o que é esse tal de Slenderman? É um cara. Meu irmão, é um bunda mole, velho. Eu vou regaçar esse cara na porrada. Vou pegar ele na brocha. E na minha? Oi, meu chapa. Acima de você, rapaz, que eu sou da louca. Opa. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Sem, sem. Ô, de casa. Tem um peladão aqui, amor. Tem um peladão, hein. Eu tô numa casa esquisita aqui, amor. Ah, meu irmão. Vai, peladão. Esse ferrato. Ué, peladão. Vai vir na minha? Vai vir na minha? Falaram aqui. Ô, caralho. Que porra é essa? Vocês viram que deu uma foto? Vou lá de novo, amor. Amor, fica de olho aí, amor. Fica de olho aí. Fica de olho aí. Fica de olho aí. Não, não, não. Vambora, vambora. Eu trabalho com nomes. Caralho. O bicho tá pegando? Ah, não. Eu tô no cavalo. Eu tô no cavalo aqui, hein. Corredor. Tranquilo? Aqui eu tô de boa, hein. Pega a reta do corredor. Volta. Carreta do corredor. Eu tô dentro do armário aqui. Ah, sorri aí, garoto. Shhh. 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 Não, porra. Shhh. Ah, tá. Obrigada. Se cuide, padre. Você pode encontrar... Ah, é. Repetido. Ah, tá. Hum, bananinha. Engeninha é lugar perigo. Opa. Calma aí, meu nobre. E aí, como tá o jogo de terror? Tá dando medo? Não, não. Que tá tranquilo, meu chapa. Meu, hein. Pô, lá nada. Eu vou pra lá quando tiver um revolver. Cara, eu vou botar esse coração nesse robô, velho. Botei. Hurto... Uh huh. Vamos lá, vamos lá. Uh huh. Given a origem. Uh. 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 Rita...